Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês meu primeiro open box do ciclo 17 de 2020 da O Boticário. Eu achei esse ciclo, assim, bem normalzinho, sabe? Tipo, tinha os kits lá, pelo menos na revista, e tinha bastante oferta da linha infantil e adolescente, né? Mas essas linhas não são linhas que eu vendo bastante, sabe? Então, pra mim, na minha opinião, o ciclo 17 não era de grandes ofertas e tal. Pra quem acompanhou também meu vídeo, meu penúltimo vídeo, antepenúltimo, sei lá, não sei, gente, tô agendando os vídeos, não sei que hora que vai esse, mas eu postei um vídeo falando sobre, né, supostas propagandas enganosas que eu passei em relação à Natura, Boticário, Safra Pay, comentei num vídeo bem longo, bem desabafo com vocês, né? Comentei que eu tava com zero ânimo pra fazer pedido e tal, e fiz esse pedido aqui porque eu tinha encomenda de cliente, mas fiz bem basiquinho, tá? Um pedido bem mínimo, assim. Os esmaltos que eu estou utilizando são Colorama Lilac, Ah, desculpa, Colorama Lilac, é o Céu Lilás, não sei de onde eu tirei Lilac. E esse aqui da Big Universo, que é o Diamante Negro, tá bom? Parece aquele esmalte da Avon, vocês me falam bastante, mas eu não tenho aquele esmalte da Avon ainda, tá bom? Ah, e fiz esse pedido também porque vinha a revista do ciclo 1, né? Vamos ver aí ciclo 1. Eu não gosto de assistir vídeo no YouTube antes de receber a revista, eu gosto de ter a emoção da revista na minha mão, sabe? No meu caso, que eu gravo vídeo, eu gosto de ter essa emoção. Vi, dei minhas piadinhas só em alguns vídeos, mas pretendo gravar pra vocês, apesar de um monte de gente já ter postado, mas eu costumo postar, dar a minha opinião, né? E quem quiser ouvir, eu vou ficar muito, muito, muito agradecida se você assistir o meu vídeo atrasado da revista do ciclo 1. E vamos lá. Vieram aqui sacolas, tudo bem, Jana? Como sempre, não tenho do que reclamar em relação à sacola da Boticário, eles são bem generosos. Esse tamanho aqui é o ideal pra mim, é o que mais eu necessito. Aqui é a revista do ciclo 1, olha só, com o lançamento do Egeo Dolce, né? Do Egeo Dolce Colors. Deixa eu sentir aqui pelo negocinho. Eu tentei comprar o demonstrador, gente, não consegui, não tinha lá disponível. Inclusive, eu tenho feito um, né, tenho tido o costume de, eu entro aqui nessa parte da revista do revendedor e tento jogar todos os códigos das amostras, né, e dos demonstradores que eu ainda não tenho. Então, o único que eu consegui disponível dessa vez foi do Love Lily, tá bom? E do Egeo Dolce Colors não tinha disponível. Deixa eu ver aqui. Gostoso. Lembra muito realmente o Egeo Dolce, não sei qual a diferença dele, né, sentindo assim pela película, não consegui sentir. Então, vieram duas revistas. Aqui eu comprei um desse gel creme do Coffee Woman Sense. Tem uma cliente minha que compra, só que ele tá fora da oferta e tal, eu não fico fazendo muito estoque de produto fora da oferta, ainda mais Boticário, né, gente? Então, assim, eu não sei se ela vai comprar novamente, mas eu achei necessário ter um, pelo menos, aqui no estoque. Caso ela peça. Aí, gente, o pedido que eu tinha era desse Florata Blue, da minha cliente. Ela queria, né, pro Natal, ela perguntou várias vezes se era pro Natal. Falei, não, fica tranquila, pelo menos de entrega a Boticário é bem rápida aqui, não demora pra entregar, não. Então, eu fiz o pedido com antecedência, temos aí bastante dias ainda pro Natal, se for pensar assim. Chegou. Daí eu peguei, sim, pensei muito o que que eu ia usar, o que que eu ia pedir pra completar pedido. Ai, que delícia, gente. Body Splash do Cuide-se Bem Nuvem, que maravilha, dá vontade de pegar pra mim. Eu tenho já esse hidratante de 200ml e fiquei muito na vontade de ter o Body Splash, mas... Ai, eu tô com muito, assim, eu considero muito, pela minha necessidade, muitos Body Splash, muitos perfumes já. Então, eu vou tentar me segurar, mas tenho vontade de ter o Body Splash Nuvem pra mim. Esse kit aqui tava com preço bacana, embora não tivesse um desconto a mais aí pra consultor nem nada, mas acho que pra venda tá bem interessante. E, como eu falei, nuvem é a linha que eu mais vendo, né? Então, eu pedi dois. Eu não vou lembrar exatamente o valor, tá, gente? Vocês me desculpem, porque não me lembro exatamente aqui. Pedi dois kits do Mobeck. Esse aqui eu falei, nossa, uau, tá compensando bastante, que bacana. Ah, eu vou abrir um, gente, esse plastiquinho aqui, porque eu acho que é um plastiquinho mais de segurança, né? Pra não vazar. Vazar o produto. Pera aí, tô com a tesoura aqui, sofrendo pra tacar um. Eu achei esse kit super legal. Deixa eu sentir o cheiro, ó. Esse aqui é o hidratante do Mobeck Club. Esse aqui é hidratante de homem mesmo, né? Linha masculina. Tem homem que gosta de hidratante, mas tem homem que não gosta de usar hidratante feminino, né? De linha feminina. Então, a Boticário faz essa opção. Demorando pra focar. Focou. Então, é hidratante corporal. É fácil de espalhar, rápido absorção. Que, geralmente, é o que o homem precisa, né? Fácil de espalhar e que seque rapidinho, não fique melequento. Deixa eu sentir aqui, ó. Hum, gostoso. Bem amadeirado, bem forte, bem intenso, gente. Assim, é pra quem gosta de Mobeck mesmo, né? Tanto é que o próprio nome diz. Mobeck Club. E a colônia dele é o Mobeck Club intenso, né? Então, ele é o Mobeck mais forte mesmo. Eu pedi dois kits e tava saindo a R$49,90 preço final. Achei bem interessante. Eu acho que de R$75,50. Achei até que não ia ter estoque, mas tinha. Pedi dois. E tem uma cliente querendo. Então, acho que um já vai pra venda. Se, por um acaso, eu fosse fazer um outro pedido, gente, né? Do... Do ciclo XVII, eu acho que eu pediria mais desse, que eu achei bem interessante, sabe? Aqui veio, isso aqui é de campanha, sabe? Faixa de pontos. Lá do começo do ano que a Boticário tava me devendo. Então, chegou agora. Vou dar uma dica pra vocês. Até comentei com uma seguidora. Por exemplo, a Boticário, quando veio a quarentena, todos os brindes da faixa, praticamente, sabe aqueles brindes da faixa do Gaimais? Eles estavam em falta. Então, a Boticário fica te devendo. E é assim, né? Você vai lá, se você quiser comprar o produto, tem. Mas pra te dar de brindes, eles falam que não tem estoque. Um absurdo, né? Sendo que eles estão devendo. Mas, beleza. Daí, o que acontece? Aqui na minha região, geralmente chega o estoque na terça e na quarta vai pro sistema. É mais ou menos assim. Pelo menos isso a minha supervisora avisa. Olha, chegou a mercadoria, aí no dia seguinte, ah, tá no sistema. Daí, quando acaba de colocarem produtos no sistema, às vezes acontece do brinde estar lá disponível. Só que eu imagino que seja assim, tipo, 100 revendedoras estão com o brinde faltando e tem 20 brindes, entendeu? Então, acho que as 20 primeiras que fizerem pedido conseguem. Eu acho que é mais ou menos assim. Os valores aqui, os números que eu utilizei, foram só de exemplo. Mas acho que é isso. Eles têm uma carga altíssima aí de pessoas que estão em defasagem, né? De brinde. Eles enviam uma quantidade pequena e quem fizer o pedido logo no momento em que o estoque tá cheio, daí consegue. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas ainda assim falta brinde, ainda assim falta amostra, tá? Mas esse aqui é de faixa lá no começo do ano. Esse aqui foi uma ação interna aqui da minha região. Passando um pedido lá de um valor, ganhava essa máscara, duo máscara pra cílios. Esse aqui é aquele Perfect Doll. Deixa eu ver a validade. Validade 4 de 2021. Ah, tá. Apesar que maquiagem geralmente é mais em cima, mas, né? A validade é mais na casca. Eu nunca peguei isso que nem na mão, gente. Quando lançou eu achei legal, mas não comprei. Eu tenho umas máscaras ainda de viagem, sabe? E depois fui na 25 de março, comprei máscara lá também. Tenho curiosidade de usar. Tanto da Natura quanto da Boticário, mas máscara não é legal ficar com várias abertas. Ah, tá. É assim que abre, ó. Eu achava... Nossa, gente. Eu viajei. Achei que era outro jeito. Essa aqui é a duo máscara pra cílios. A Long Define. E esse aqui é o Mega Volume. Que legal. A princípio vai pra estoque, mas eu tenho vontade de usar. Né? Vamos ver, vamos ver. Aqui é o fundo da sacola. E essa aqui é a amostrinha, ó. Do Love Lily. Eu não conheço o Love Lily. É... Vocês acreditam, gente? É mole que eu não conheço o Love Lily? Não consegui a amostra. Ah! Eu acabei de tomar banho. E passei creme. Passei tudo. Eu não sei se eu vou conseguir sentir o cheiro real, assim, sabe? Veio bem cheia essa amostrinha aqui. Essa amostrinha é nosso demonstrador. Deixa eu ver. Hum, gostoso. Hum, gostoso. Ele é um floral atalcadinho. Eu achava que ele parecia o Biografia Inspire. Vocês acreditam? Eu achava... Eu tinha sentido o biocreme satinado dele. Gostoso. Me lembrou mais, assim, mais a vibe, né? Do Lily Absolu, por ter alguma coisa atalcada nele. Mas gostosinho. Gostosinho. Então, é isso, gente. Isso aqui foi o meu pedido. É... Vou estudar a revista do ciclo 1 e em breve gravo pra vocês, tá? E também, olha só, tem caixa da Natura pra chegar. Vai chegar essa semana com a revista do ciclo 3 lá dentro, tá? Então, assim que chegar, imediatamente eu estudo e tento gravar pra vocês também, tá bom? Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E lembrando que lá no meu Rede Natura, gente, tá valendo o cupom que é o Especial... É... Especial 20. Me confundi aqui agora. Ele te dá até 20% de desconto, tá? Eu não sei até quando vai esse cupom. A Natura, ela não dá muita data dos cupons. Mas olha só, você tem que tá logado e tem que tá no meu espaço do Rede Natura, tá bom? Daí você joga lá o cupom e dependendo do valor da sua compra, ele consegue dar até 20% de desconto, tá bom? E se por acaso você jogar esse cupom e não estiver funcionando, você pode usar o cupom TADEZEMBRO, tá? Que te dá até 10% de desconto, tá bom? Agora eu vou até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!